Música Ele pode ficar aqui por enquanto E a gente vai conversando Então vou chamar Primeiro vou chamar Duas irmãs que escrevem no blog desde 2007 No blog hospedado no modifaz.com As meninas do blog Sandra e Patrícia Por favor, um bom nosso palco Elas duas também administram juntas Um podcast e seus livros publicados Estão à vendas em diversas plataformas Olha, tem os autores de livros no nosso palco hoje Para compor o nosso elenco no nosso painel Ivan de Souza, especialista em SEO E fundador da agência Rengim Focada em auditoria de sites Chega mais, Ivan Suba ao nosso palco Seja muito bem-vindo, meu amigo Seja muito bem-vindo É, tá filmando, tá teado Da mesma tamanho Aproveita Beijo pra todo mundo Vamos deixar o futebol E pra complementar Vamos chamar o nosso amigo Davi Arte Designer Especialista em Design de Interação Visual Com formação em Design e Gráfico E pós-graduação em UX Design Muito bonito Nome chique Que bom Seja bem-vindo E Design, né? Design era diferenciado, né? No estilo, né? Tem que ser, né? E pra mediar o nosso painel Vocês ficaram sabendo hoje Que ele é um macro do Hoje Press Daniel Cosman Seja bem-vindo de volta Vamos testar A gente tá funcionando Então você tira Com isso Perfeito Vai ficar mais macro A gente fica aqui Até o teu lugar Pra sentar Até tem uma cadeirinha Ele vai fazer A sala ficar em pé Mas a cadeira tá vindo Então vamos lá, meu amigo Com vocês Então, até pra ter uma ideia Antes de começar Quem é que cria conteúdo Online? Quem é que publica Uma vez por semana? Uma vez a cada 15 dias? Uma vez por mês? E quando dá vontade? Legal Então, pra fazer uma apresentação Bem rápida, assim De todo mundo aqui Pra vocês conhecerem um pouco O que que Caldo faz Quantas vezes Eles publicam Então Eu, Daniel Eu tenho uma newsletter Semanal sobre O Hoje Press E no meu blog Agora eu publico Quando dá vontade Antes era Uma vez por Por semana Então a gente pode começar Com a Pathy Comentando rapidinho Boa tarde, pessoal Tudo bem? Você escolheu o Pathy, né? Bom É como ele disse Eu escrevo Eu sou Patrícia Escrevo junto com a minha irmã Aqui é a Sandra Eu tô muito feliz Gente De estar aqui com vocês De estar na companhia Dessas férias aqui Em 2007 E ele tá desde o início Da plataforma Do WordPress Então a gente conhece Muito bem Quando eles colocam Ferramentas diferentes Quando eles inserem Alguma coisa A gente tá sempre ali Experimentando Para quem acha Que precisa saber De programação Para poder escrever Um blog Gente Não entra nessa Nós não sabemos Nada de programação O pouco que aprendemos Foram com essas férias Aqui Porque a gente vai testando Cada ferramenta Que eles colocam Todo o nosso trabalho Em matéria de programação É muito intuitivo Mas enfim Com isso Nós já estamos Há mais de uma década Com o blog No WordPress Então Quem tiver curiosidade Gente A gente não tem muito tempo Procure na busca Por minaguidores Ou então Por as minas do blog Vocês vão abrir Vai abrir os links Para vocês E vocês vão poder Explorar E ver Como é Viver E ter um blog No WordPress Eu vou passar Para minha irmã Vamos lá A gente pode ir Sandra Aproveitar já Oi gente Boa tarde Boa tarde Meu nome é Sandra Esclata Minha irmã já falou bastante Minha irmã Patrícia Fildes Ela já explicou tudo direitinho Né Tão bonitinha Minha irmã E eu quero falar Para vocês Que é uma alegria Que vocês não sabem O que a gente está sentindo A gente tem esse blog Desde 2007 Mas a gente está No WordPress Desde 2010 Porque não tinha A gente Somos Os dinossauros Digamos assim Na web Porque a gente Começou lá atrás Com o Blig Os mais novos Não vão conhecer Mas talvez Alguém saiba Tinha o Blig Que era um blog Do IG Que a gente começou ali Foi uma ideia Despretenciosa Minha Na verdade Não era para ser Não era para ser um blog De duas irmãs A minha ideia Era que fosse um blog Infinito E limitado Eu mandei convite Para um monte De gente Disparei e-mail Para tudo quanto Gente que vocês Possam imaginar Convidando A minha ideia De que a gente Todo mundo Cada um tivesse a sua ceia A gente ali Alimentasse a página Ninguém aceitou o convite Ninguém Todo mundo achou ruim Ou loucura Ou bobeira Não sei Só minha irmã Para a minha surpresa Aceitou E a gente Ah Vamos embora E a gente está aí Até hoje Do Blig A gente passou Para o UOL E a gente vem caminhando Até a gente chegar No Windows Space Que os mais novos Também não vão conhecer Mas o WordPress Comprou O Windows e o Space Eu fiquei enfurecida Indignada Pensei Meu Deus Quem é esse WordPress Por que essa plataforma Vem para cá Vem para o Brasil Se meter nisso E minha irmã Vamos esperar Eu não Horrível Eu detestei Uma empresa estrangeira Vai pegar nossos arquivos E a gente está Tanto tempo Tentando construir Essa marca E depois Eu recebi um e-mail Do WordPress Dizendo que os arquivos Iam ser preservados Aí eu já fiquei Opa É Já vou olhar Com mais atenção E deu um prazo Final Para o Windows Terminar E realmente Todos os arquivos Ficaram ali Vieram muitas Melhorias Esse pessoal Do WordPress Faz coisas Que a gente Precisa demais Por dentro E nós não somos Especialistas E a gente consegue Mexer sim Só no catucando Tudo intuitivo A gente não tem Estudo Especialidade De nada Mas a gente Vai cutucando E o blog Está indo Como minha irmã Falou Depois vocês vão Lá no Google Joga no Inaguidores Já vai abrir O link É escrevemosjuntos.orgspread.com Vou vender meu texto E vocês vão ver Tem de tudo lá Você vai abrir Vai ler Você vai conhecer Você vai saber Quem é Sandra Quem é Patrícia Você vai passar Está no nosso cotidiano A gente ali fala de tudo De tudo mesmo Vou parar Porque eu falo demais E é uma alegria Ter cada um de vocês aqui Se me deixar falando Eu vou 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 Então Obrigada Por vocês estarem aqui Eu jamais podia imaginar Que eu ia ter alguém Que me ouvisse Falar do blog Eu estou muito feliz É um prazer Ter vocês aqui Obrigado David E aí pessoal Boa tarde Tudo bom? Boa tarde Obrigado por vocês estarem aqui Prestidiando aqui As nossas histórias Então eu vou contar um pouquinho Como eu comecei Eu comecei Com um blog Em Wordpress Em 2014 E foi porque Eu estava infeliz Estava infeliz Com o meu trabalho Em 2013 E aí eu fiz aquela velha história Inclusive quem quiser ver A história completa Tem minha palestra Nos outros Wordcamps No Wordcamps em São Paulo Onde eu falo Que eu estava infeliz E aí eu pedi A ajuda de um amigo meu Que entendia de Wordpress Ele falou Pô, por que você não começa A escrever blog Faz um blog E tal Porque você Tinha essa vontade Eu conheci ele no Senac No curso técnico E assim A gente começou Então em 2013 Começou o projeto E tal Em 2014 Realmente a gente publicou Em abril O Tiff of Design O Tiff of Design Onde tinha o objetivo De ser um conteúdo Eu não sei se alguém Já visitou aqui Alguém conhece Tiff of Design Eu perguntei Eu já sabia Alguma resposta Foi retórica Mas é um blog Sobre Design Onde eu tento ensinar Design Tecnologia Wordpress também Elementor Eu utilizei muito Ainda utilizo E na época Eu queria criar Um blog Que realmente Ensinasse design Porque até hoje Eu sinto Conteúdo muito inspiracional Muito pílulas Mas pouco Pouca Profundidade No assunto Pelo menos Para a internet Então Uma coisa que eu fazia muito Era destrinchar livros Tipo Um artigo que eu fiz E que ficou muito tempo Em primeiro lugar No Google Foi o De tipografia Que eu Destrinchei o livro Lá Pensar com tipos Da Ellen Lutton E a partir daquilo Eu criei um artigo Compartilhei E com isso Eu fui criando Vários artigos Em primeiro Fiquei Acabei criando Vários artigos E acabei ficando Em primeiro Várias posições Porque o pessoal Não fazia isso SEO para designers Ninguém fazia isso E eu me aproveitei Disso Até chegar o pessoal De marketing E acabar Com a minha Fala Eles entenderam Que tipografia E a cor E assuntos interessantes Para eles E investirem nisso E em 2014 Foi um caminho natural Eu comecei a criar Vídeos também Então eu comecei A criar vídeos Para o YouTube Comecei a pegar Mais forte A partir de 2016 2017 Foi realmente O meu último emprego CLT Desde 2014 Eu já trabalho De forma remota Então eu tinha Graças ao trabalho Remoto Eu tive essa possibilidade De criar conteúdo Gravar vídeo E sou muito grato Por isso Porque eu acabei Me encontrando Acabei encontrando Ali O meu propósito Então eu comecei A criar vídeos No meu canal Falso sobre design Sobre WordPress Até o último vídeo Eu acho que eu soltei Foi sobre WordPress E estamos aí Nessa caminhada Então há 10 anos Já estou produzindo Conteúdo No YouTube A gente está chegando A 150 mil Tem mais algum Quase 60 mil No Instagram No blog Nos tempos de pico Assim tinha 150 mil acessos Mês Agora caiu um pouco Ali Mas ainda tenho Alguns artigos Em boas posições No Google E Eu sempre sou grato A essa parte De criação de conteúdo Porque Eu não sei O que eu seria Sem essa parte De criação de conteúdo Conheci um monte de gente Através do WordPress Da comunidade Que eu participo Desde 2016 2017 Lá De São Paulo E fiz amigos Conheci pessoas Maravilhosas E o conteúdo Me deu isso Me deu essas possibilidades Financeiras Profissionais Pessoais Que eu sou muito grato Como estou grato Aqui por vocês estarem aqui Então obrigado E obrigado a todo mundo Aqui A comunidade do WordPress Rio de Janeiro Adorei Espero voltar aqui Planejar melhor Para ficar um tempo Aqui aproveitar Espero voltar aqui Em outras edições Obrigado 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 Davi Obrigado Mato do WordPress Obrigado 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 A todos vocês Por estarem aqui presentes Satisfação Falar aqui com vocês Eu sou o Ivan Sou fundador Da agência Renxin Também sou especialista Em SEO E Conteúdo Sempre foi uma grande Paixão Da minha vida Desde os 3 anos Que eu faço conteúdo Eu comecei Aos 3 anos de idade Fazendo um desenho Lá com bonecos palito E vi que essa Era a parada Que eu consegui Para a minha vida toda Fiz outros tipos De conteúdo Também Depois comecei a escrever Fiz conteúdo Eu tive banda Então compus música Fiz filmes trash Na época lá dos VHS Fiz tudo quanto é tipo de conteúdo Hoje eu estou no Olimfans Não, brincadeira Então o conteúdo textual É o que mais me chamou a atenção E eu descobri então Que esse é o caminho Que eu tinha que seguir Para onde eu fui? Para a faculdade de jornalismo E o que o povo falou? Você não vai ganhar dinheiro E sabe o que é o pior? Eles estavam certos Para pagar a faculdade Eu tive que trabalhar com vendas Então eu fui gerente De Insight Sales Numa grande empresa Aqui do Rio Depois Posteriormente Também fui gestor de vendas Na Raw Content Que é a maior empresa De marketing de conteúdo Da América Latina E foi lá então Que eu resgatei A paixão que eu já tinha Por blogs Para fazer conteúdo Só que foi quando Houve a grande epifania Cara É tão legal escrever texto Mas eu trabalho com vendas Como é que eu posso cruzar os dois? Ivan, são as fases do funil Isso que você está querendo fazer É marketing de conteúdo Você pode escrever um blog post Que pode gerar vendas Já parou para pensar nisso? Não Mas ainda bem que eu pensei Senão eu não estaria aqui Começando com vocês E para colocar em prática Esses aprendizados Como eu sempre fui Muito apaixonado por Japão Então morei lá um tempo Então decidi fazer um blog Sobre cultura japonesa Para poder quebrar Aquilo que o pessoal fala De que Caso dos Ferreiros Petos de pau Não A gente tem que saber Fazer muito bem Aquilo que a gente oferece Então eu falo Caso dos Ferreiros Petos de pau Caramba Caso dos Ferreiros Espada Laser Do Jaspion Alguém aqui lembra do Jaspion? Olha o pessoal Entregando a idade aí Tem gente que está mentindo Estou vendo Mas já que eu falei Jaspion Então eu criei um blog Que fala sobre heróis japoneses Tokusatsu Especificamente Que são essas séries De efeitos especiais Que se tornou o maior do Brasil Por quê? Porque eu transformei ele Num laboratório Para aplicar as técnicas De conteúdo E SEO E assim conquistei A primeira página do Google E fui fazendo isso A caráter de freelance Adquirindo mais clientes Começou com clientes pequenos Quando eu vi Já estava atendendo Grandes empresas Tanto aqui no Brasil Quanto na América Latina E foi assim então Que surgiu A agência Renshin Que ela é voltada Para a criação Auditoria, criação E otimização de sites Porém com foco em resultados Então Temos um sócio E eu Ele cuida da parte De desenvolvimento Eu cuido da parte De marketing De conteúdo e SEO Porque no final das contas Pessoal Só para finalizar aqui Essa charla O que o cliente quer Não é conteúdo O cliente quer resultado Então por isso A gente está aqui Para falar sobre O tema de hoje Para ter resultado É necessário ter estratégia E qual foi o tema Da palestra mesmo? É uma mesa redonda Sobre criação de conteúdo Que se faz com estratégia Ah, então estou no lugar certo Obrigado Eu acho que uma coisa legal Dessa mesa aqui Foi É que cada pessoa Que tem experiência Bem diferente Até atua Em coisas diferentes Um mais visual Um mais texto Um mais de otimização E uma das coisas Que às vezes As pessoas Elas se perguntam Tá, eu tenho Meu site em WordPress O meu blog Eu crio conteúdo Mas tem várias outras redes Sociais Otimização de Google Otimização às vezes De outra coisa Qual que é a experiência De vocês Ah, como que eu faço Eu tenho o meu conteúdo No blog Como é que eu publico Em outros lugares Se eu só divulgo Ou eu faço um conteúdo Para cada um E acho que a Sandra e a Pathy Têm uma experiência Bem interessante De uma visão Mais ampla Desse uso De outras plataformas Junto com o blog Aqui para compartilhar Com a gente Deixa eu ver Como é que eu vou dizer isso A gente Não vou dizer Que é o caminho Tá Com a gente Tudo parte A partir do blog Primeiro a gente escreve E depois É que os outros tentáculos Apareceram A gente hoje Tem uma Uma média presença No Instagram Mas a gente está no Instagram Há pouquíssimo tempo Há pouquíssimo tempo A nossa experiência É toda a mesma De blog O que que aconteceu Houve coisas Que a gente quis ampliar Que saiam um pouquinho Do blog Então o blog É Até por espaço Alguns sites Antigamente Antes da gente estar No Express Tinha um limite De imagens Então se a gente Fazia um texto Se a gente fosse A um show Por exemplo E a gente quisesse Contar como foi Esse show Que é uma coisa Que a gente faz muito Cobertura de evento Não tinha como Colocar muitas fotos Então a gente Precisou fazer Um fotolog Os mais novos Também não vão saber Mas fotolog Era um Instagram De antigamente Acabou Não existe mais É Mas se chamava fotolog E aí a gente No blog Se a gente fosse Botar o post Quando era no Wall Ou no Blig Só podia colocar Duas fotos Num post Então se a gente Foi num show Ou numa festa E queria botar mais fotos No blog No blog Não podia Então a gente pensou Temos que ampliar E aí que a gente Começou a sair Vamos fazer um fotolog Fizemos um fotolog No wall Deixou de ser gratuito E a gente ainda não Trabalhava A gente não tinha Grana Então conforme As páginas Nos eram retiradas Dos nossos espaços A gente foi se adaptando A gente é muito isso Assim A gente vai Tem uma dificuldade aqui A gente vai Contorna Não vamos Como é que a gente Vai fazer A gente nunca diz Assim Ah eu não vou Fazer mais isso A gente pensa Bom essa porta Fechou Como é que a gente Vamos continuar com isso A gente vai parar com isso E a gente viu Que a gente precisava Das fotos sim Então fomos indo E aí a gente foi Para o Instagram Só chegamos no Instagram Em 2016 A gente tinha Um pouco de receio O Instagram Para quem tem sabe É uma terra bem Bem difícil É uma terra sem leio O Instagram Mas tudo da gente Começa do blog O podcast também Nosso podcast Muita gente não vai gostar Não é um podcast De entrevista Às vezes a gente Fala algum Alguma notícia Às vezes eu entro Para falar Um aborrecimento Às vezes que eu tive Ou uma alegria Eu acho que ontem Eu falei Do evento Hoje Nosso podcast Ainda está muito Assim se construindo A gente vai Muito assim Intuitivamente Ele não é um podcast De entrevista Por quê? Porque já tem muito Podcast de entrevista Então a gente Não vai ser mais um Se a gente pegasse E começasse Nesse caminho De entrevista Porque a gente Ia ter algum A gente sempre procura Ter um diferencial Não basta só serem Duas irmãs A gente tem que pensar Por que que eu vou ler? Por que que eu vou Abrir esse blog? E o blog é isso Você nunca Você não sabe Que assunto vai ter Segunda-feira Às vezes nem a gente Mesmo sabe E a gente só sabe Que é intercalado Um dia sim E no domingo A gente não escreve Porque a gente Vai organizar um pouco Essa bagunça Que é Ele é feito A quatro mãos Mas a gente Sempre se expande Assim O podcast Foi porque a gente Precisava Ler um texto Ou comentar Alguma coisa Que as vezes A gente não queria Só escrever Na verdade As pessoas Não gostam muito De ler E como veio A pandemia A gente falou Vamos fazer o podcast A gente fala Algum texto nosso E chama a pessoa Para o blog Na verdade O foco da gente Sempre é muito A escrita Mas a escrita É uma coisa Já quase que morta As pessoas Têm preguiça De ler Não tem interesse De ler E a gente A gente ama Escrever A gente Não sei A gente está Fora da curva Digamos assim E a gente pensou Como é que a gente Vai trazer E já chegou Bastante gente Pelo podcast A gente as vezes Fala só um trechinho Do post A pessoa tem que ir lá Até que deu certo Ainda não é Um podcast Muito visitado A gente tem mais visitas No blog Eu não vou mentir Para vocês E o Instagram Mas o Instagram Só trabalha Com foto E vídeo E a gente gosta Muito do texto Mas a gente entende Que o Instagram É importante É uma ferramenta Que realmente Funciona muito bem A gente não gosta A gente não gosta muito Da Terra Sem Lei Que é o Instagram Mas a gente Trouxe os outros O Twitter O podcast Tudo veio A partir do blog A nossa base É o blog E é escrito Você pode hoje Não ter Você pode passar Dois dias Sem ter foto No Instagram Mas você não vai Passar dois dias Sem ter post No blog Ele é a nossa base E não os outros links E o podcast Provavelmente Não será de entrevista A gente ainda vai Arrumar um lixo Mais atraente Hoje a gente fala Notícia A gente comenta Às vezes Algum É, minha irmã Pode até Minha irmã Até que cuida Mais disso Do que eu Eu vou deixá-la Completar Na verdade As outras Redes sociais Por causa do blog Ter tanto tempo Tá tanto tempo No ar As outras redes sociais Elas servem mais Para ilustrar Alguma coisa Que já está no blog Então por exemplo No podcast Tem um trecho De post Mas o post Não está inteiro Você tem que ir no blog Para poder ler o post Por inteiro No youtube Está o vídeo Mas o vídeo Não explica Por que aquele vídeo Existe Você tem que ir no blog Para poder ler o post E saber por que aquele vídeo Está ali Então assim Na verdade As outras redes sociais Talvez por elas Terem surgido depois Eu não sei Elas não tem tanto tempo Quanto o blog Elas tenham ficado Assim Dependentes dele Na verdade Elas são filiais dele Cada uma Que vai surgindo Até o nosso próprio Youtube Que acabou sendo Separado Esses youtube Eles só servem para ilustrar Um post Que já está lá no blog E o podcast Que é Acho que é a última Uma das últimas páginas Que a gente fez Recentemente Ele na verdade Ele traz só O que já está no blog Então na verdade Quando as pessoas visitam As outras redes sociais Falam assim Mas por que que isso está aí Vai ter que voltar No blog Para poder olhar É isso Legal E essa parte De diferenciação É bem importante E aí Uma das coisas Que tem Bastante Hoje em dia Além do texto Que chama muito mais atenção Até de um público Mais jovem Costuma ser vídeo E aí David Como é que você faz Com a criação De vídeo Até para ficar Algo sustentável Que é algo Que envolve Não só Às vezes Escrever roteiro Tem editar E tem fazer feitos Mais um monte de coisa E muita gente Não consegue fazer isso Por muito tempo É algo que dá Bastante trabalho Como é que você faz Para conseguir Publicar vídeo Há tanto tempo Assim De uma maneira Que seja sustentável Para manter E não simplesmente Falar Nossa Fiz tanto Não aguento mais Tem um monte de youtuber Que está desistindo Depois de um tempo Conta um pouquinho Para a gente Porque dá dinheiro Né Não, não Estou brincando Brincando É Tem que ter É assim Persistência Tem que gostar Também Tem que manter Aquela resiliência Porque é difícil Mesmo É difícil gravar É impressionante Assim Quando você vai gravar Principalmente os primeiros Parece que suga A energia Também suga Essa energia Você fala Nossa Estou animadão Parece que estou Meio um pré-treino Aí quando você vai ver No vídeo Nossa Você está desanimado As pessoas falam Nossa Você está lento Então tem vários Desafios Inclusive um dos desafios Que você até Ficou para elas É saber entregar Os vídeos Nessas plataformas Porque cada plataforma Tem uma linguagem Então o youtube E até é difícil Também um influencer Ser Muito forte Em todas As plataformas Tem muito É muito louco Vocês abrem o tiktok Aí vocês vão encontrar Pessoas que são Grandiosas Nunca ouvi falar O youtube Não tem ninguém No instagram É pouco Aí ao contrário Também Então normalmente Uma pessoa é muito Mais forte Em uma rede social E nas outras Ela é um pouco menos E a questão De gravar vídeo Eu acho que O principal ponto É a edição Principalmente Para quem está Iniciando Que não tem Para quem delegar Quando você consegue Delegar para algumas Pessoas Isso facilita Para caramba Porque é um trabalho Que realmente onera Mais tempo E no meu caso De gravação de vídeo Eu não faço Com roteiro São poucos vídeos Que eu fiz Com roteiro mesmo Mais propagandas Eu escrevo os pontos Então Sei lá Por exemplo Hoje com chat GPT ajuda também Mas Sei lá Dicas de George Press Para o site Ser melhor Utilizado Sei lá Aí eu pego Escrevo os pontos Vou falando Em cima daqueles pontos Eu normalmente Sigo assim Marco os pontos Tenho o início Sempre Aí depois Tem o decorrer Do conteúdo E a finalização E tanto o artigo Quanto o vídeo Eu sempre utilizei Mais esse processo Mesmo de dissertação Então Você apresenta o problema No caso do vídeo Você tem que apresentar De maneira mais rápida Para tentar impactar A pessoa ali Tipo Aqui você vai aprender Tal coisa Agora eu vou falar Sobre tal coisa Depois você discorre Sobre aquilo dali E finaliza Então basicamente É assim Que eu faço Ao longo desse Todo o tempo E Eu tenho É muito vídeo Que eu gravo na tela Mostrando Mexendo no Elementor No Figma Esses daí Quase não tem edição Então assim Eu pego Já faço É uma coisa que eu faço No dia a dia Então eu quase estou gravando Assim Gravo naturalmente Agora Nos que eu falo De opiniões Que aí eu faço Umas inserções Às vezes de meme E tal Etc Aí dá um pouco Mais trabalho De fazer Mas as outras questões Assim de abertura Vinheta Essas coisas Eu já pedi Para alguém fazer Só fez Eu só pego O polo lá E pronto Então No meu ver Assim O principal desafio Da criação De vídeo Mesmo Principalmente Para quem está Começando É a edição Acho que é O principal O principal ponto Assim O que mais onera A tempo E pertença Essa coisa De quando você vai Gravar o vídeo Você ficar Ficar moado Ali Você conseguir Aprender Essa rotina Hoje em dia Eu tenho uma rotina Que eu abro A câmera E falo Venho aqui Faço conteúdo É meio natural Para mim Legal E até puxando Esse gancho De iniciar O que você vê Que é a principal Dificuldade A pessoa Ela quer criar conteúdo Onde normalmente Ela esbarra mais Para começar A criar E manter Essa rotina Mas ao mesmo tempo Garantir Que está levando As boas práticas De SEO Para poder Indexar O conteúdo Beleza Como dito no começo É estratégia Muitas vezes As pessoas começam A escrever um conteúdo Independente do canal Mas não sabem Por onde começar Quem aqui já não se deparou Com a tela branca Do Google Docs Por exemplo E pensou E agora Como é que eu começo Não é verdade Então Quando falamos De conteúdo textual Que é o principal De qualquer site Ou bloco corporativo É necessário Ter a estratégia pronta O que tem na estratégia Primeiro A Baira Persona Que é o personagem Sempre fictício Que representa O seu cliente ideal E o folio de vendas Que é a jornada de compra Que esse cliente Traça até chegar até você No caso aqui Estamos fazendo tudo digital Então Quais são as buscas Que essa pessoa faz no Google Para poder encontrar Um conteúdo que eu escrevo A partir daí Como é que eu tenho Que educar ela Por meio desse conteúdo Para que no final Das contas Ela levante a mão E queira comprar O meu produto Ou meu serviço Tá Então E esse trabalho todo Começa na produção De texto E como Diz aqui o nosso mestre Do WordPress Ah não É mágo Tá É mágo É necessário Fazer o SEO Para que o conteúdo Seja encontrado Nas buscas orgânicas E aí Tem alguns hacks Para fazer isso Você pode Por exemplo Usar o O plugin do Yoast Que quem já mexe Aqui em WP Já sabe do que eu estou falando E quem não sabe Use o Yoast Como seu fiel escudeiro Porque ele lá Dá algumas orientações Para que o seu conteúdo Apareça Nos resultados de busca Existem lógico Alguns hacks Que quem é Do SEO Já conhece Por exemplo A palavra-chave Tem que estar presente no texto Mas onde vamos Primeiro parágrafo Título Subtítulo Último parágrafo Meta descrição E não é seu title Tá Não precisa decorar Tudo isso que eu falei não O Yoast Ele vai te orientar Ele vai te mostrar Então esse plugin É essencial Para quem sobretudo Tem um blog corporativo Ou mesmo um blog pessoal Mas que ele apareça Bem ranqueado Tá Para fechar Já que falamos aqui Sobre outros canais Falamos aqui Sobre redes sociais Eu costumo Quando o cliente Me pergunta Mas qual o canal Mais importante Eu costumo mandar O cliente para o espaço Alguém aqui Já mandou o cliente para o espaço Eu já Você já mandou E aí Foi bom Cara Eu consegui Eu consegui dedicar tempo Para o cliente Que realmente Cria resultado E entrega resultado Para aquele cliente Que Caso optou em continuar Porque saiu Infelizmente Depois até voltou Então Que bom Isso é importante De qualquer maneira Eu já tentei Peraí Só um minuto Vamos facilitar a vida Das edições Salvou Eu tento Eu tento Mas meus sócios Não deixam E eu sou chamada De reativa Então eu vou ensinar Só um complemento Ela é reativa mesmo Olha só Bom Então eu vou ensinar Você e todos os presentes Aqui a mandar o cliente para o espaço Estou falando metaforicamente Pessoal Eu costumo Ah Que isso Tô crente Crente Quero demitir Cliente Pois é Segundo desapontamento O segundo foi O primeiro foi O meu olifão Estou brincando Então vamos lá O que é essa metáfora Na verdade Eu costumo dizer Que o site Ou o site Fundamentalmente Ele é O planeta Ele é o mais importante E os outros canais São os seus satélites Então Tal como as pessoas No blog aqui falaram É importante usar Os outros canais Para poder trair Tráfego para o blog Inclusive Isso faz parte Da estratégia de SEO Fez Então Se você tem um blog Post Como é que eu faço Para promover Esse blog post O Nil Patel Que é um dos gurus De marketing E tal Já explicou Pega esse blog post Cara Promove Nas redes sociais Que permitem Inserção de link Como O X O Facebook O LinkedIn Se o público For corporativo Você tem que botar Na rede social Porque o seu público Está inserido Então Você vai ali Promovendo Por e-mail O Whatsapp Até se tem algum grupo Ali engajado Por várias formas Para que você possa Conseguir atrair tráfego Até porque Houve uma vez Em que o meu blog O Tokublog Foi invadido Por um malware E eu perdi tráfego O que me salvou Foi essa estratégia Eu divulgava Em grupo de Facebook Do público Que estava relacionado Ao assunto E aí eu consegui salvar Até o blog voltar Para lá E para fechar Por que é importante A gente Sempre focar No site Ou no blog Porque ele é A nossa casa própria As redes sociais São como se fosse Uma casa alugada Porque Em dado momento O Instagram Pode mudar a política E derrubar a sua conta E aí Como é que você vai prospectar Youtube é a mesma coisa Facebook é a mesma coisa TikTok é a mesma coisa É paia É claro que é Mas o site Ou o blog É um canal só seu Então Curte bem dele Ele é a sua casa própria E até para quem Nunca usou muito O WordPress O Yoast Que ele comentou É Y-O-A-S-T Esse é um plugin de SEO E aí para a gente finalizar Que a gente tem aqui Uns dois minutos Só para cada um aqui Dar rapidinho Uma dica De algo Que gosta muito No WordPress Que facilita O processo de criação Ou o processo De divulgação Acho que a gente pode Começar pela Sandra Eu Eu Não sei se vai ser Uma dica Eu De qualquer forma Eu quero dizer uma coisa Eu não sigo muito Roteiro Já tinha conversado Com o Japaz Que eu sou meio Assim Intuitiva Eu vou dizer uma coisa Para vocês Gente Cada um de nós Que estamos aqui A gente tem uma história Uma história De respeito Uma carreira As minas não Uma carreira financeira Não A gente não A gente não está Ainda com esse retorno Financeiro Como Foi explicado Com a carreira deles As minas do blog Ainda não Esse ano Que a gente fez A nossa primeira publi A gente nunca Tinha feito uma publi Foi a primeira vez Que retornou Um dinheiro Para a gente Então Eu vi Eles falando As carreiras Mas eu vou dizer Uma coisa para vocês As minas do blog Não Então Não foca nisso Não Foca na paixão Você não sabe Esses termos aí Que o Ivan falou Com todo respeito O Ivan Não entende Metade Eu fiquei olhando Pensando Aí eu olhei Para as pessoas Eu falei Será que todo mundo Entendeu Com o maior respeito Tá Ivan Não estou dizendo Que está errado não Eu estou dizendo Eu Sandra Eu não sei nada disso Então eu vou deixar Uma dica aqui Aí você vai falar assim Mas ela não ganha dinheiro Não quero saber dica Tá Não é uma dica de sucesso não É uma dica só pela vida Não pensa que Elas não estão ganhando dinheiro Vai me dar dica de que Tudo bem Mas mesmo você Quero deixar uma dica Chega em casa Ou abre teu celular aí E abre o aplicativo Outra express Abre ele Faz um e-mail Faz um login Crie a tua página Fica de frente Para a tela E deixa Se for teu caminho Vai vir Vai na minha Se vai dar dinheiro Se vai dar dinheiro ou não Eu já não garanto Mas olha só Eu não estou ganhando dinheiro Mas eu estou adorando Estar aqui Eu estou vendo vocês Eu estou na comunidade Outra express Semana passada Mês passada Eu falava assim Blog O que é o outro express Hoje não Eu vi no evento O outro express Eu já estou Eu já vou sair diferente Então Eu não estou dizendo Que dinheiro não é bom Não é isso Não só Mas assim Esse ano A gente está desde 2007 Esse ano Olha só Desde 2007 Esse ano Que a gente fez A nossa primeira publi Imagina se a gente Tivesse desistido lá atrás E a gente não tinha esse Porque quando a gente começou Hoje tem muita coisa assim Do influencer Oh Eu sou influencer digital Vocês repararam Eu ainda costumo dizer Que sou blogueira Eu estou lá atrás ainda Então quando falam para mim Pensando é você influencer Eu digo não Eu sou blogueira Blogueira raiz Influencer Então uma coisa assim Então né Nossa eu faço propaganda Comercial Não Eu tenho Um site No WordPress Que faz um evento Não é qualquer plataforma Não Eu estou no WordCab Entendeu A plataforma que eu estou Faz um evento Então foca nisso Pega o celular Abra o aplicativo Faz uma página E vê O que vai sair Gente Vocês vão ter inspirações Que vocês nem imaginam Depois vocês vão falar assim Bem que ela falou E vai ver Vocês vão ganhar dinheiro E dar antes das minas do blog E vão dizer Ela deu a dica Ela não conseguiu Já passei a frente delas E fala Sandra Conseguiu dinheiro Eu ainda não E a gente já está lá em cima E eu vou dizer Legal Foi uma coisinha à toa Que eu digo Então acredite nisso Tenha foco E o foco Não precisa ser financeiro Gente Vamos focar É uma plataforma Está aí É gratuita Tem uns pranos aí Mas eu estou no gratuito Então foca nela Está disponível Por que não usar? Você pode usar para a tua venda Diário Viagem Sei lá Cria Vamos criar Algumas redes Estão muito assim Forjadas Sentimentadas Faz o seu Se vai dar dinheiro Ou não Joga para frente Mas você vai olhar E você vai dizer É Eu vou fazer Você vai ter paixão Está faltando muito isso A web Não precisa ser um lugar Só de dinheiro E negócios É bom que seja Mas se a gente faz com paixão Fica Fica melhor Porque Eu não ganhei dinheiro Mas eu estou tão feliz De estar aqui com a minha irmã Isso Para a gente aqui Não tem preço E eu não sou influência Eu sou blogueira Mas isso aqui Não tem preço A gente vai carregar para a vida E por favor Abram Porque a gente vai falar do evento Então vocês vão ler Vão falar Ah ela disse isso Ah que legal Eu vou relatar O máximo fiel possível Do que aconteceu aqui Então pelo menos Vocês não querem ler sempre Mas esse post leram Sabe por quê? Vocês São esse post Que já está ficando pronto Aqui na minha mente Mas vocês São o post Que vai estar publicado lá E quando vocês lerem As pessoas que lerem Vão falar E aí Será que foi legal? Vocês não leram Vocês viveram Então guarda isso Vocês são o post Que ainda vai sair Mas vocês já sabem dele Tá bom? Meu beijo E meu agradecimento Para vocês Eu vou ter que Encerrar aqui a mesa Mas acho que Um bom fechamento É Todo mundo Está aqui Inclusive E principalmente Da quem está Organizando o evento Por paixão Então a gente Não está aqui Por dinheiro Então eu acho Que a gente compartilha Bastante Esse sentimento Eu acho Que é um bom jeito De a gente finalizar Essa mesa Da Redonda Faça o que você gosta E o que você tenha Paixão Obrigado Aplausos 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 Aplausos